Olá, estudantes da Escola Fênix, meus alunos do Período da Tarde. Como vão vocês? Tudo bem? A professora tá bem, tá ótima. Tô aqui com calor, deu um veranico agora, né, pessoal? Vem um verãozinho fora de época aí. É, mas que delícia! Então, hoje, no dia 12 de agosto de 2020, seguinte, quarta-feira, nós vamos fazer uma atividade referente ao nosso folclore brasileiro. Assim como eu falei lá na aula de segunda-feira sobre o folclore, que nós iríamos fazer, falar e fazer atividades sobre a cuca. Nós vamos falar sobre a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram dela? Pois é, nós vamos falar um pouquinho dela e nós vamos fazer um marca-páginas bem tranquilo, bem fácil. E a gente vai usar os mesmos materiais de sempre, tá? Folha sulfite, lápis de cor, cola branca ou cola em bastão, o que vocês tiverem em mãos. Deixa eu ver o que mais pode ser. Tinta guacha, se vocês preferirem também. E tesoura, tesoura sem ponta. Vamos lá pra nossa atividade, então? Tinta guacha, 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 t Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, aqui já com a minha folha verde, vocês com a folha de vocês, que vocês terão em mãos, nós vamos juntos dobrar em forma de triângulo, tá? E tentar tomar o máximo de cuidado possível pra unir bem as pontas da folha, pra não ficar o nosso marca-página torto, tá bom? Então, a professora tá tomando bastante cuidado aqui pra passar o dedo pra dobrar bem o papel. Então, é só esse cuidado que nós temos que ter agora, Diniz. Feito isso, a gente vai agora recortar essa lateral que sobrou, tá? Essa que eu estou mostrando aqui. Então, vamos recortar a auxilinha aí, por gentileza, paz e responsáveis. Cortar bem certo, bem reto. Feito isso, agora, nós vamos dobrar novamente. Nós vamos usar de uma dobradura, bem tranquilo. Vamos unir as pontas maiores na ponta, na única ponta ali que sobrou, né? Então, vamos unir bem, tomar cuidado para que a ponta fique bem alinhada, antes de passar o dedo pra formar a dobradura. E com o outro lado, nós fazemos a mesma coisa. Então, por favor, se tiver, se precisar pegar na mão do nosso estudante pra ele fazer isso, eu penso que é bem importante, porque pra ele sentir o material, né? E ver que é capaz de fazer sozinho, né? Somente com o auxílio aí de vocês. Então, vamos ter bastante paciência e fazer com que os nossos estudantes façam o máximo possível essa atividade aí. Aqui só pode passar a tesoura porque dobrou ali, então, foi só pra escapar mesmo. Dobrei. Então, fica dessa forma. Dobrei. Notem que eu abri a folha e peguei a base dela e virei para cima, tá? Aí, eu vou esconder a ponta, como se fossem essas orelhas, né? Eu vou esconder na parte de dentro, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. É bem simples. Então, por hora, a dobradura é aquela, pessoal. Acabou a dobradura, já foi. Nesse papel que sobrou, que eu recortei, nós vamos desenhar o rabo da cuca, né? Porque a cuca é um jacaré, então, ela tem um rabo. Vamos fazer um rabo aqui, mais ou menos, na mão. Eu acho que esse rabo ficou bem grande, talvez, na hora de eu recortar, eu recorte um pouco menor. Então, vamos lá. Eu acho que esse rabo aqui é um rabo. Recortei um pouco menor mesmo, pra não ficar muito diferente de tamanho. Agora, nós vamos colar. Utilizando uma cola branca ou cola de bastão, o que vocês tiverem em mãos. Eu tenho aqui a cola branca. O importante é nós colarmos aqui juntos, tá? Agora, nós vamos colarmos aqui.